Salve! Salve! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é crédito! Olha que bagulho louco! Eu tô aqui com o Kiko de la Rocha. Segundo informações, ele inventou o YouTube, deu pro carinha lá e o carinha começou a abrir uma franquia. YouTube cristão! Ele fazia parte do canal Porta Estreita e fazia, né? Não tem mais o canal, né? É! Não tem mais o canal, mas estamos aí, trabalhando pro senhor aí. Continua! Esses dias eu tava assistindo uma live dele falando sobre segurança. Segurança? Ah, é! Segurança pública! Segurança pública, olha aí! Olha aí como é que tá o canal, hein? Mil grau! Então a fita é o seguinte, poucas ideias, muito progresso. Se liga nas ideias do Kiko de la Rocha! Bom, hoje, estando aqui com o Thiago e depois que a gente se conheceu, eu lembro que a primeira vez que eu vi, ele estava gravando pra um outro amigo meu e na hora a gente não teve oportunidade de olhar, assim, conversar. Pode falar que eu já te coloquei pra filmar, já? Ah, é verdade, é verdade! Já coloquei ele pra trabalhar, acho! É verdade! Eu cheguei na sala e ele tava com duas câmeras, ele pediu, ó, esse cara que também mexe em câmera e tal, ele trabalha com comunicação, mexe com câmera, beleza! Tá bom, eu vou aqui monitorar a outra câmera. E a nossa primeira comunicação foi técnica no sentido de um ficar olhando, ó, tá rolando aí, tá ok, tá ok, tá ok. É que tá ok! Áudio tá ok! E o muito louco é isso, é você olhar pra pessoa e já ver uma coisa diferente nela, você se identificar com ela. Hoje no mundo a gente tem uma questão muito forte que é a falta de identidade das pessoas. Uma juventude toda que tem problemas com identidade, não sabe o seu real propósito aqui na Terra e querem fazer coisas e querem atuar em várias coisas, só que elas não sabem nem o que elas são. E aí elas procuram a primeira referência que ela vê do lado. E elas vão buscando, através da observação, na realidade delas, essa referência. Só que muitas vezes essa referência que aparece do lado, já é uma referência desconstruída, uma referência desfuncional. Porque ela também tá procurando uma referência e pessoas procurando por referências, uma geração procurando por identidade e fica totalmente sem propósito, sem motivo. Fica como um efeito dominó, realmente, um derrubando o outro. Um não tendo chance de construir ou de fazer o outro se levantar. A força maior é a força pra baixo, down. E aí o que acontece? Acontece que nós temos aí uma geração que está totalmente entregue ao pecado, aos seus próprios prazeres. E isso tudo é necessário pra que aconteça, sim, uma grande colheita, aconteça, sim, o fim dos tempos. Eu tô falando tudo isso e, de repente, pode ficar confuso pra você, mas quando você enxerga alguém com identidade, alguém com autenticidade, essa força, ela se multiplica a ponto de você conseguir olhar na pessoa que você nem conhecia e já enxergar Cristo nela. Quando nós temos a nossa vida transformada, a metanoia acontece na nossa mente, as nossas atitudes, e isso vai além de estereótipo. É como se eu olhasse pra uma casa com janelas grandes, abertas, e visse, não a estética da casa, não a estética dessa casa, mas olhasse pra dentro da janela dos olhos dela e enxergasse quem está morando lá dentro, que é Jesus. Jesus, quando estava recrutando seus discípulos, ele falou com o Felipe pra segui-lo. E logo o Felipe, vendo que estava do lado do Messias e empolgado, ele encontrou com outro conhecido no caminho, e era Nathanael, um israelita, sabe, que qualquer um olharia e falaria, esse cara é um cara autêntico. E ele tinha uma identidade própria. Porém, ele não conhecia Jesus. E Jesus, chegando perto dele, abordando ele, ele falou que já o tinha visto debaixo de uma figueira, antes deles se trombarem. Olha que louco, ele já conhecia aquela casa que ele iria morar. Nathanael logo já se rendeu e ele reconheceu ali o rei dos reis. O mestre, o Messias. E ele falou, olha, era esse cara que estava pra ver, ele chegou. Vou segui-lo daqui pra frente. Que você possa ter a sua identidade renovada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer usar cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas correrias do dia a dia. E ele pega exatamente, uma dica, né? Ele pega exatamente as nossas dores e ela as transforma no nosso propósito de vida. Então, se eu tive coisas lá atrás que me faziam não ter identidade, a partir de agora eu tenho uma identidade, e essa identidade ela me faz não ficar quieto mais, mas eu me posicionar e me posicionando eu consigo falar pra outras pessoas a terem as suas identidades renovadas. Agora, agora você tem uma identidade. Se você está vivendo um conflito de baixa autoestima, de falta de propósito, comece a olhar pra sua história, pra aquela sua dor mais forte, aquele seu bloqueio. Ali está o seu propósito para que seja revelada a sua identidade. É muito louco isso. Aconteceu comigo, aconteceu com o Tiago e vai acontecer com todos vocês aí também. Eu fico por aqui aguardando uma geração autêntica. Uau! Fica por aqui nada, meu Deus do céu! Vou beber dessa água mais um pouco. Mano, então você está falando pra uma geração sem identidade. Sem identidade. Você está falando pra uma geração que foi praticamente lançada ao abismo por conta de falsos ensinos. Você está falando pra uma geração que se deixou levar pelo ventre de toda e qualquer doutrina. Exatamente. Que elas podem alcançar algo diferente da parte de Deus, se elas entenderem Deus? Sem dúvidas, sem filtro. Sem filtro. Hoje em dia você tem livre acesso ao Pai Celestial, a Jesus e isso faz toda a diferença, Tiago. Porque quando você coloca nas pessoas as suas intenções, as suas vontades ou as suas inspirações, muitas vezes nas pessoas a gente acaba se frustrando. Quando a gente consegue colocar as nossas vontades, a nossa identidade em princípios e valores que estão estabelecidos já por Jesus, Ele já deixou tudo que tinha a deixar na Bíblia. Você tendo acesso, então isso daí tudo, você começa a folhear e essa identidade vai se revelando pra você. Você no seu quarto, em secreto. E olha que louco. A partir disso, Ele vai revelar experiências de uma identidade, de um DNA tão seu, só seu, que é só você que vai ter aquela experiência para passar para outras pessoas. Vai ser uma coisa única. O Tiago é uma única identidade, é uma identidade especial e Deus nos chama pelo nome. É individual. O chamado é individual. Tudo converte para o individual. E o que o inimigo faz, ele faz justamente o trabalho contrário. Ele te coloca pessoas que são falhas, para que você se frustre e começa a realmente se desanimar, não confiar em mais ninguém. Não confiando em mais ninguém, você perde a oportunidade de confiar no Criador. É muito louco. Até porque também, nós, como alunos, temos que ter a ciência de que o nosso mestre, o nosso professor, ele pode errar. Porque ele é tão ser humano quanto o nosso. Embora o nosso mestre perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não noscou, ele não remelou, ele não errou. Mas ele era o Cristo, ele precisava fazer isso para que a gente tivesse a consciência hoje de tipo assim, poxa, o meu líder deu uma mancada. Cara, mas ele tem um potencial tão grande com Deus, mano, que eu vou fortalecê-lo. Mesmo na sua brecha, para que ele volte ao que ele fazia antes com perfeição. Eu acho que o que você está falando de identidade, mano, conflita muito com a nossa realidade, porque nós formamos eunucos. Pessoas que a gente leva os nossos problemas, eles resolvem por um tempo e daqui a pouco volta os mesmos problemas e você leva para ele. Então, criou-se um ciclo de me ajuda, por favor, tudo bem, eu te ajudo. Inclusive, quando as pessoas estão maus, elas procuram pessoas piores do que elas para que elas possam aconselhar e ajudar. Isso vira um ciclo vicioso, que as pessoas falam assim, poxa, eu estou ajudando as pessoas, mesmo doente. E doente eu sei que não cura doente, tá ligado? Você pega a mãe de um cara que é viciado em crack, se o cara perder o vício... Ela perdeu o foco. A mãe fica sem saber o que fazer. Perdeu o sentido. E agora, sabe? Mas eu acredito, Kiko, numa geração curada, mano, que não vai mais precisar de pessoas... Não vai mais precisar levantar ídolos, levantar eunucos que direcionem elas, sabe? Eu não digo que é errado você contar com alguém. Tanto é que a palavra diz, não é bom que ande em um só, ande em dois, mas que ande os dois no mesmo pensamento. E hoje nós temos tanto pensamento dividido, caminhando junto, e não chega em lugar nenhum, sabe? Sem dúvida. Eu acho que o reflexo disso é tantas placas de igreja que nós temos, né? Eu vejo a multiforma e a graça do Senhor trabalhando nisso, mas eu vejo também muita arrogância da nossa parte como pessoas que são orientadoras, sustentando isso, sabe? É porque é mais fácil você fugir do que enfrentar. Quando você não concorda com o líder, e quando você bate de frente com uma ideia de alguém da igreja, ao invés de os dois sentarem juntos e serem homens para resolver a situação, é mais fácil eu sair e abrir uma outra placa. Uau! Que muito louco isso! É louco! O Kiko, o Kiko tem canal no YouTube. Como que você está lá no YouTube, Kiko? É Kiko Della Rocha em todas as redes sociais. Ok! Há mais de 10 anos aí também anunciando. Eu também lidero um grupo de youtubers aí que eu tenho o prazer de convidar ele para fazer parte do Encontro de Youtubers Cristãos. A nossa comunidade tem que aumentar. E é isso, nós temos trabalhado bastante em prol do reino, também em favor da comunicação, para as pessoas saberem se comunicar melhor, saber falar melhor para a câmera, que isso gera justamente isso, uma identidade e quebra a baixa autoestima. Uau! Então, meu querido, minha querida, que tem o DNA no céu e está aqui na Terra só dando um peão, daqui a pouco você volta para o seu lugar de origem, pelo amor do céu, se liga nessas ideias. Kiko Della Rocha, muito obrigado. É, é, quarentena. Tamo junto! Ativar! É isso aí, se liga nas ideias, se inscreve no canal do meu parceiro Kiko Della Rocha. Se inscreve aqui também. Tem na descrição. Curte, comente e compartilhe. Comenta, faz favor. Faz favor, comenta essa bagaça. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Procure o Kiko nas redes sociais dele. Ouça, se alimente do que o senhor tem dado para ele também. E é nóis. Se liga nas ideias. Ui! Caramba, legal, mano. Oi. Agora não tá gravando. Agora não tá gravando. Tá gravando. Kiko, obrigado, mano. Que da hora.